Bom dia meus amigos, começando mais um vídeo. Se você chegou aqui agora e ainda não conhece a gente, eu sou o Edward, estou há três anos viajando junto com a minha namorada pelo Brasil e pelo mundo. Nós somos nômades, estamos numa viagem sem data para acabar e no momento nós estamos na cidade de Gramado. E eu só estou começando esse vídeo aqui porque eu achei bonitinho essas luzes aqui atrás. Então vamos começar o vídeo que vida de youtuber é assim. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom dia meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos mostrar o melhor de Gramado e vamos começar aqui no Olivas de Gramado que é uma plantação de mais de 12 mil oliveiras. Como bons apreciadores de azeite, a gente não podia deixar de conhecer esse lugar porque foi aqui que surgiu o primeiro azeite da Serra Gaúcha. Isso daqui é uma oliveira, né? Isso aqui é uma oliveira, está recheada aqui de azeitona. Olha só aqui quanta azeitoninha. Essa azeitona é mais verde clara, né? É, eu não sei se é aquelas que a gente compra em mercado porque fica em conserva, muda cor ou às vezes é um outro tipo de azeitona. A gente está aqui para aprender. A gente já vê que tem várias oliveiras aqui na frente enfeitando a paisagem, mas a gente tem que ir naquela casa ali para poder pegar nossos ingressos. Bom, aqui tem uma loja com vários produtos à base de azeite de oliva. Primeiro a gente vai fazer uma degustação harmonizada para conhecer um pouquinho os azeites e depois a gente vai fazer um tour rural. Que legal, isso daqui é um hidratante para as mãos com azeite de oliva e bergamota. Vou passar um pouquinho aqui, isso aqui é provador, para testar aqui, para ver como que é o cheiro. Nossa, que cheiroso! Fica fresquinho com a bergamota. Eu achei que ia ter esse cheiro de azeite. Não, fica muito gostoso. Aqui fica os cosméticos e aqui tem azeitona, azeitona preta, tem várias coisas. Tem mostarda amarela, barbecue de goiaba, geleia. Fantástico, tudo fabricação própria, né? É, olha aqui como a azeitona fica diferente, né? Deve ser outro tipo de azeitona, ó. Esse daqui é o azeite de oliva extra virgem deles. Olha que embarelagem bonita. Bonito, né? E aqui também tem os aromatizados. Tem umas embalagens, uns kits com vários azeites diferentes para vender. Uma embalagem bem chique, né? Bonito para dar de presente para alguém, né? Ó, tem esse kit que é legal também. Vem o azeite extra virgem e vem uns potinhos pequenininhos com aromatizados. Aí tem de ervas provinciais, limão siciliano, pimenta calabresa, alho em flocos e bergamota com baunilha. E para quem gosta de beber, tem licor fino de chocolate com oliva. Isso para mim é novidade, Fernanda. Esse daqui eu achei curioso, hein? Deve ser gostoso. Ó, tem licor de oliva com pimenta e ali tem licor de oliva com laranja. Meus amigos, olha que vista bonita que a gente tem daqui. Dá para ver uns cânions ali. Tem aqui a vista das oliveiras. Eu espero que hoje tenha um pôr do sol bonito, porque daqui deve ser incrível. E agora a gente vai começar aqui uma degustação de azeite. Uma degustação harmonizada. Tem várias coisinhas aqui que a gente vai combinar com os azeites. Ele é um terroir serrano, ele é um leite de campo. O primeiro azeite extra virgem com chocolate. Olha que cheiro gostoso. Tem orégano. 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 Manjerona semelhante. Alecrim também. Não, esse tem orégano, tomilho, manjerona, alecrim e louro. Sándwich de ervas que se denominam é bicho provance. Gostou da degustação? Eu adorei e o meu azeite preferido é o aromatizado com nibs de cacau. O meu preferido eu acho que é o de alho. O de alho é legal porque ele é versátil, ele combina com tudo. Mas esse com nibs de cacau ela falou que dá para a gente colocar em sobremesas. Ela falou que é perfeito com sorvete. E eu achei isso incrível. Eu jamais ia imaginar isso. Bem, já chegou nosso ônibus aqui. A gente vai fazer agora o nosso tour rural. Mas eu queria aproveitar antes e falar para vocês da Insider, que é a dona dessas roupas que a gente usa aqui no canal. Eu estou usando uma tech shirt da Insider junto com um bonezinho. E essa marca é maravilhosa. A gente vai deixar o link aí na descrição. Vocês vão ter 12% de desconto em todo o site da loja. A Insider vende um monte de roupas. Vende calça, shorts, camiseta, roupa de frio, roupa de calor, calcinha, cueca, meia. Tudo que você pode imaginar. Então dá uma entrada no site, confere lá porque vale muito a pena. E não se esqueça de usar o nosso cupom de desconto REVOLUÇÃO12, sem cedilha, sem acento. E a gente vai deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora a gente desceu do ônibus aqui num lugar chamado Bosque Encantado e a gente tem uma vista dos canyons aqui que é maravilhosa não sei se vai dar pra ver na câmera Eu gosto muito de montanhas eu acho tudo isso muito poderoso e eu lembro até hoje a primeira vez que a gente foi lá nos canyons de Cambará do Sul que foi acho que um dos lugares mais incríveis que a gente já foi Deu saudade né Fernanda? Deu saudade É muito legal como a gente vai viajando e a gente vai tendo algumas lembranças dos lugares que a gente já passou Aquele morro em específico ali ele lembra muito o Morro do Pai Naço lá na Chapada Diamantina Porque ele é plano ali em cima não é só o pico ali igual as outras montanhas e a gente subiu lá no Morro do Pai Naço tem vídeo aqui no canal E aqui tem várias plaquinhas explicando os vários tipos de azeitonas que tem aqui né É então eles fizeram testes com várias oliveiras e somente seis conseguiram se adaptar ao clima aqui da região as oliveiras geralmente elas não gostam de climas muito úmidos né igual aqui essa daqui é a picual da Espanha e o uso dela é pra azeite E agora a gente veio experimentar um café que não é um café da manhã né é um café colonial Qual que é a diferença Fernanda? Não é que o café da manhã você come só de manhã e o café colonial você pode comer assim o dia inteiro vai até a noite e é um café completo vai desde fruta até sobremesas elaboradas bolos vai de chá até vinho então você tem de tudo aqui pra correr E o buffet ele é gigantesco ele vai desde aqui até lá na frente e ainda tem toda essa bancada aqui ó com frios tem muitas opções Olha só esses bolos que tem aqui tem torta alemã torta de maracujá e aqui ó essa bancada é só de salgado e eu já encontrei o meu preferido que é torta de palmito então eu já vou começar a fazer meu prato um pouquinho de uva e o nome desse café colonial é Palace ele fica do lado do hotel Sky Palace aqui em Gramado mas você não precisa estar necessariamente hospedado dentro do hotel pra vir aqui no café colonial e eu vou falar uma coisa pra vocês tem tanta opção tanta opção que Fernanda eu não sei se isso daqui é almoço café da manhã janta ou se é tudo junto e a Fernanda pegou um vinho significa que sou eu que vou voltar dirigindo né você que vai ser uma atriz da rodada hoje E o rapaz ainda falou que vão passar servindo grelhados e eu acabei de descobrir também que tem um buffet de sorvetes eu tô emocionada eu vou ter que ficar 3 dias o dia inteiro na academia pra compensar isso aqui eu já fiz o meu primeiro prato de salgados pode repetir quantas vezes quiser é tudo à vontade tem sobremesas hoje acho que a gente vai comer bastante coisa e começou a bater sol ali então a gente veio pra outra mesa e a Fernanda já veio pros doces eu já parti pros doces eu peguei um pedaço de brigadeirão um pedaço de torta alemã brigadeirão é minha sobremesa preferida desde criança e eu fui pessimamente influenciada porque eu ia pegar só esses dois pedaços aqui mas o garçom falou assim que essa torta de limão aqui era uma delícia então eu tive que pegar pra experimentar então vamos ver se é boa mesmo ainda bem que eu peguei porque ela é boa mesmo eu tava numa dúvida cruel sobre o que pegar eu acabei pegando torta alemã também e um bolo chamado morango moreno me parece muito bom vamos ver tem uma calda dentro do bolo é um bolo de chocolate com um glacê em cima mas ele tem uma calda no meio muito interessante muito diferente eu sei que eu não devia Fernanda mas tem mais uns três bolos ali que eu quero experimentar é difícil isso espera um pouquinho toma uma água um suco e depois a gente vai lá pegar mais coisa eu queria agradecer o pessoal da Turfácil que foi muito legal pra gente e convidou a gente pra conhecer aqui o Café Colonial e também levou a gente lá no Olivas a gente vai deixar o link deles na descrição então quando você vier pra Gramado dá uma olhadinha lá no site deles porque tem muitas vantagens bem meus amigos é verão tá calor e a gente veio aqui curtir a vida noturna de Gramado e aí Fernanda vamos curtir as noites gramadenses demorou como vocês podem ver as noites de Gramado são bem agitadas aqui tem sempre coisas acontecendo ouso dizer que tem muito mais gente aqui de noite do que durante o dia fazendo sei lá coisas que fazem em Gramado e uma coisa legal é que a gente veio numa época que tá bem mais calor só que as noites aqui fica um clima bem mais gostoso bem mais fresquinho do que durante o dia então as noites aqui ficam bem gostosas pra gente bater perna pra gente vir num restaurante comer tomar uma cerveja pra quem é de cerveja tomar um vinho pra quem é de vinho ou simplesmente vir aqui bater uma perna acho que é legal a gente comparar a gente já veio aqui no inverno e no inverno fica muito frio que fica até uma serração aqui uma neblina e aí fica aquela coisa bem misteriosa cidade um clima meio que de Silent Hill é bem diferente vir aqui no verão eu tô gostando bastante mas ainda assim eu prefiro vir no inverno só porque eu gosto mais do frio mesmo eu prefiro o frio então acho que eu prefiro ainda o inverno daqui mas o verão tá sendo bem agradável ó pra vocês terem uma ideia aí eu tô sentindo aquela brisa fresquinha típica de serra mas não é tão gelado a gente tá no verão né Gramado é uma cidade famosa por ser uma cidade de inverno mas no verão não faz tanto frio assim não faz frio na verdade eu tô aqui de camiseta é de boa só tem aquele geladinho que vai batendo e eu acho que isso fica até mais refrescante e nós estamos aqui na frente da onde acontece o festival de cinema de Gramado e nessa mesma direção aqui é a rua coberta acho que é a rua mais famosa aqui de Gramado ela é a rua mais famosa aqui de Gramado o pessoal gosta muito de vir aqui tirar foto aqui na frente e ela leva esse nome justamente porque ela é uma rua coberta e aqui tem vários restaurantes tem pessoal tocando instrumento musical fazendo a apresentação vendendo coisas aqui então é uma rua muito agitada aí Fernanda aqui tem até aqueles umidificador é então no verão eles ajudam a refrescar e no inverno eles colocam uns aquecedores né que tem aquelas chamas assim pra ficar todo mundo quentinho eu acho que essa daqui é a lameda do chocolate Fernanda porque tudo aqui gira em torno do chocolate tem loja de chocolate restaurante especializado em chocolate fábrica de chocolate tudo é chocolate aqui inclusive eu tava lendo que aqui é considerada a capital nacional do chocolate artesanal agora a gente chegou aqui numa loja especializada em chocolate que é a Praver inclusive ela foi a primeira fábrica de chocolate artesanal aqui de Gramado e ano passado a gente fez o tour a gente conheceu todo o processo de produção do chocolate deles é bem legal a gente ganhou aqui uma degustação do chocolate da Praver vamos experimentar esse daqui é o leite eu tinha a memória gustativa de quando a gente foi na fábrica era realmente um chocolate assim diferenciado muito bom e o carnaval nem passou direito e a gente já tá vendo ovo de páscoa pra vender eu tô assustada porque o tempo tá passando muito rápido parece que foi ontem que a gente tava estourando o champanhe falando feliz ano novo olha só que legal um chocolate em forma de botinha é então tem um aqui em forma de carro e de celular tem um celular esse daí é o famoso tijorola de chocolate é então e chegamos aqui na praça da igreja na famosa praça da igreja de pedra e ela tá toda iluminada agora à noite tá bem bonita né fica bem bonita aqui à noite nessa luz indireta ali nas pedras legal pra fazer umas fotos e olha só que encontramos aí o Salatiel e aí mais arte só alegria atrapalhar um pouquinho capaz e aí então conheço esse casal aí dá um zoom neles né dá um zoom e no homem ali também sorrisão aí ó conheço eles há 3 anos mais ou menos é a segunda vez que eu vejo da outra vez tava frio né a gente veio no inverno agora agora tá confortável né nem muito calor e nem muito frio a gente conheceu lá no lago negro no lago negro né não assim o conteúdo de vocês é inspirador ó vou deixar o contato aqui do Salatiel ele é músico de rua aqui em Gramado se alguém quiser colaborar fortalecer essa arte gratidão muito obrigado Tiet eu quero entrar nesse quarto também as belas riquezas foi nosso Deus que ele criou tudo vem do campo é do trabalho que vem a prosperidade é o suor que é do paterno que sustenta a cidade tudo vem do campo e o pôr do sal faz referência e a capa de adentro de minha certeza de que é aqui meu lugar aqui é meu lugar aqui é meu lugar ai eu achei que saia não saia você tá fazendo estilinho lenhador agora? é então eu ia mexer aqui com o machadinho mas não saia os senhores são de onde? aqui é de São Paulo capital ou interior? litoral litoral qual cidade lá? São Sebastião Caraguá Ilha Bela mora ruim né meu patrão aquela praia feia que tem lá né ó que bonita muito rico muito rica olha que bonita ela é toda desenhada aqui ó eu nem sabia que tinha diferença entre uma faca e outras tem muita diferença uma faca e outras queijinho colonial o nome dele é duplex queijo de massa aberto 25 dias de maturação mastiga ele bem vai soltar um gosto de queijão na boca bom né nossa você fica mastigando ele vai derretendo assim ó depois eu tenho aqui o vermelho é um parmesão de queijo colonial com o teor de sódio baixo tá bem mais baixo do que o duplex gostoso também mais levinho bem leve também um queijinho mais indicado um café da manhã acompanhar uma ceabata de manhã esse aí chefe fica bem gostoso 30 dias de maturação conservado em ambientes subterrâneos fabricado aqui em canela pelo laticínio missioneiro uma joia de queijo ganha muito ponto esse queijo também salgadinho também gostou nossa essa daí é bonita hein Fernanda é bonita né é uma fênix né ela é toda vazada assim desenhada gravamos o que vocês quiserem tudo no laser Fernanda olha só quantas facas bonitas que tem aqui e eu nem sabia que tinha tanta diferença entre uma faca e outra e tá tudo afiado a gente acha que vai ser afiado só na hora que você compra mas não já tá tudo afiado olha aqui eu fui até perguntar né porque eu tava aqui brincando né a pessoa não tem noção eu falei mas tá afiado chega a dar um negocinho assim sabe o rapaz falou cuidado porque tá tudo afiado olha que legal sei lá eu com uma faca na mão sou um perigo e a gente viciou em fundir a gente já tá há algum tempo aqui em Gramado e é muito fácil de viciar em fundir aqui em Gramado porque aonde você passa é gente oferecendo fundir pra você então hoje a gente veio aqui no chalézinho que é um dos restaurantes mais tradicionais aqui de Gramado vocês já devem ter reparado que eu viciei em soda italiana todos os lugares que eu vou eu peço soda italiana essa daqui é de maçã verde veio super bem decoradinha olha só e eu não sei o que tem aqui na Serra Gaúcha que todos os lugares são muito bem decorados esse restaurante aqui tem uma decoração incrível e com esse piano o ambiente fica super romântico olha só que fundir bonito Fernanda bonito né hoje a gente escolheu essa opção aqui vegana que todas as proteínas são a base de vegetal então tem quibe tem steak de frango tem linguiça e tem isca de frango vegetais aqui eles também servem todas as opções tradicionais obviamente né com várias variedades de queijo de carne mas hoje a gente escolheu essa opção aqui vegetal e eu fiquei curiosa de experimentar essa isca de peixe vegetal aqui eu sempre deixo cair olha esse aqui tem muito gosto de peixe na verdade o peixe ele tem gosto de alga então acho que eles devem fazer alguma coisa a base de alga fica muito bom muito bom deixa eu pegar minha outra metade que ficou aqui dentro olha esse queijo gente que você puxa ele infinito e eu vou começar aqui por essa salsicha que me causou bastante curiosidade e esse queijo também parece muito bom ele tá bem consistente esse queijo esse queijo é maravilhoso ele é um queijo 100% vegetal e eu nunca vi um queijo vegetal tão consistente assim com essa elasticidade achei muito bom mesmo e a salsicha também ela é de proteína não sei qual proteína mas proteína vegetal maravilhosa acho que o chalezinho ganhou o selo 10 barra 10 o rapaz tava falando que esse queijo é um queijo emmental com vinho branco e ele é totalmente vegano e tem gosto de queijo e acho que é um dos queijos mais gostosos que eu já comi é um queijo E chegou a nossa sobremesa, Fernanda. Chegou o nosso fundi doce. E eu vou começar com esse biscoito de champanhe aqui, porque isso daqui me lembra muito a infância. O biscoito de champanhe combina muito com o chocolate. Nossa, ficou muito bom isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado de Gramado. O Gramado é uma cidade incrível. Se você ainda não conhece, eu recomendo que você venha conhecer, porque esse lugar é realmente espetacular. No último vídeo tinha até gente falando que a gente estava sendo pago para falar bem de Gramado. Mas não, a gente está falando bem de graça mesmo, porque a gente ama esse lugar. E se você gostou desse vídeo, já sabe que tem que se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações para receber os vídeos novos que a gente vai postar, porque está vindo muita coisa boa por aí. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.